Olá, sou Marcelo Escofano, expert de azeite do Zona Sul, e eu me encontro em Filiatrá, na província de Messinia, região do Peloponeso, no sul da Grécia. A 50 quilômetros dessa localidade está a cidade de Korone, que deu origem ao nome da variedade de azeitona grega muito conhecida, chamada Koroneike. Dessas oliveiras milenares e centenárias ao meu entorno, são colhidos os frutos que elaboram o monovarietal prêmio mais premiado da Grécia, o extra virgem Liá, que acaba de chegar ao Zona Sul com exclusividade. Um azeite de frutado verde médio, com aromas herbáceos e frutos verdes, toques florais, sabor intenso e muito equilibrado entre amargos e picantes, o que o torna perfeito para utilizá-lo em diversos pratos. De simples saladas, harmonizará massas, risotos, legumes e carnes brancas grelhadas, assim como frutos e a doçaria brasileira. É o Zona Sul, inovando e trazendo o que há de melhor no mundo.